Fala aí galera, vamos para mais um unboxing de produtos da China e dessa vez é uma cage para essa câmera que está me filmando, é uma Sony A6500, está com uma 16mm 1.4 da Sigma para quem sempre pergunta aí, eu estou gravando em 4K 24fps, beleza? Então já está sabendo aí. Para você que é novo aqui no canal, já deixa seu like, já curte esse vídeo, beleza? E sem enrolação, vamos lá para o vídeo! Eu sou o Breno Sobrinho, fotógrafo e videomaker. Aqui no canal você encontra unboxing de produtos, trabalho de audiovisual que eu coloco aqui meu, sobre casamento, fotografia e muita coisa legal, beleza? Vamos lá para esse unboxing? Sem muita enrolação, vamos abrir essa caixa aqui, que chegou lá da China e é uma cagezinha para a Sony A6500. Vamos ver o que vem nessa caixa? Vamos lá? Então vamos lá para esse unboxing que vai ser bem rapidão. Já vou abrir aqui a caixa. Está separado, legal. Vou mostrar como é que vem essa cage, né? Vem bem embaladinho. Está separado em três. Escrevendo alguma coisa dentro da embalagem. Não tem mais nada na embalagem. Vamos começar por essa caixinha aqui menor. Vamos lá. Ela vem embedadinha aqui. Bom, soltei o durex. Essa é a parte de cima, né? A parte de cima que prende na cage para você segurar, né? Para fazer os takes. E nessa partezinha de cima já tem uns lugares para você prender, né? Tem um montezinho para você encaixar um LED. Um monte de rosquinha. Bem legal. Fica assim, né? Bacana. Vamos lá. Vamos para a próxima caixa. Tem um punho. Um punho direito. Um punho esquerdo. Bem construído. Gostei. Bem construído. Bonita a cor da madeira. Vem com um montezinho aqui também. Vou colocar um flash. Vou colocar um LED. Um gravador de áudio. Bem bacana. Então vem... Uma caixa vem a pegada de cima. Na outra caixa vem os dois punhos, né? Direito e esquerdo. Deixa aqui separado. Vamos para a próxima caixa. Abre aí. Vem a... Vem a cagezinha que você coloca a câmera, né? Vai colocar só a câmera aqui. Lembrando que essa cagezinha aqui é específica para... Para a Sony A6500, A6600, A6000 e A6300. Se você tiver uma full frame, uma A7IV, uma A7III da Sony, não vai caber não. Aqui dentro vem uma chavezinha alha, que é para dar o aperto, ó. Portanto, aqui, ó. Muito bem construído, ó. Madeira com a cor... Com a cor linda. Embaixo vem o... O suportezinho, né? Que você coloca a sua câmera aqui. Vou montar ele aqui para vocês verem como é que fica. Vamos lá? Então, é isso aqui, ó. Isso aqui que vem na caixa. Legal, né? Bem bacana. Para montar é simples. Esse aqui eu ponho pelo lado direito. Só enroscar que já está... Bem fácil, bem rápido. Já está preso, já. Ó. Tem uma pegada boa aqui na frente, ó. Ó. Legal. Encaixa os dedos aqui certinho, ó. Bem bacana. Essa parte de cima aqui, também é... Parece ser bem fácil. Enroscar vem com dois... Dois pininhos, ó. Esses dois pininhos e entra aqui. Nesses outros dois pininhos. Legal. Vou prender aqui, ó. Está preso. O que eu falei, a pegada de cima, ó. A câmera fica aqui na frente. Você tem uma... Uma opção de segurar por aqui ou pelos dois lados, né? Vou colocar esse punho aqui também. Vamos lá. Ela vem com uma chavezinha Allen aqui também, aqui em cima. No punho. Uma chavezinha reserva para uso rápido, né? Bem bacana. E o punho, ele vem... Ele vem os dois para o lado esquerdo, ó. Só que ele tem uma opção. Para você virar, né? Aqui também vem, ó. Você vira ele para o outro lado. Eu já soltei aqui o meu, ó. A chavezinha Allen. E... Eu vou virar, ó. Vou trocar... O lado que o punho está, ó. Vou botar os dois virados para frente, assim, ó. Certo? Aí. Bem simples de trocar, ó. Bem rápido. Essas queijas vêm para... Vêm para facilitar o dia a dia do filmmaker, né? Você consegue adaptar um monte de coisa que... Sem fazer muita gambiarra, né? Quando a gente regula a altura legal, ó. Aí. Já foi. Show. Essa também tem, ó. Também tem uma chavezinha Allen. E agora é só prender. Super rápido, ó. Já está montada, já. Fica bem bacana. A construção... Excelente da queija. Essas partes de madeira... Ficaram bem... Bem acabadas. São bem bonitas. Pegada fica boa. Fazer seu steakzinho de câmera. Ou aqui segurando na mão, né? Bem bacana a queija, hein? Gostei. Ti reponto. Beijo pela frente. E até a falta de malha... Gostei. AMA bem o quê? Música... E até a falta de malhambia... Eu deve pedir... E te amigas! Amigas! Estabe? E eu o des sirva, ó.. Eu vou... E te amigas! E aí... E é isso here? O pessoal... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado por ter ficado até aqui. Fui.